chamado é proibido perceber esse também publicado no diário de comércio da data de 19 de setembro de 2011 ou seja, daqui a dois meses vai fazer 10 anos desse artigo o professor Olavo de Carvalho comenta sobre é proibido perceber ele inicia-se da seguinte forma será que já esqueceram que o projeto de lei que dá a corrupção o estatuto de crime hediondo não teve origem inocente nem sequer decente foi enviado à Câmara em 2009 por aquele mesmo indivíduo que acusado de inventor e gestor do maior esquema de corrupção que já se viu neste país apostou na lentidão da justiça como garantia de sua eterna e tranquilíssima impunidade aqui o professor Olavo de Carvalho está fazendo referência ao ex-presidente e agora ex-presidiário e futuro candidato a presidente da república na eleição do ano seguinte Luiz Inácio Lula da Silva quando em 2009 na plena efervescência do Mensalão ele mesmo para posar-se como sendo um salvador da pátria ou uma pessoa desconectada aos próprios melindres da corrupção apresentou à Câmara de maneira voluntária um projeto de lei, uma iniciativa que transformasse crimes de corrupção crimes ao patrimônio público, ao erário público que os tornassem crime hediondo observemos o seguinte, esse projeto foi apresentado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2009 mas um Mensalão, pelo que se sabe hoje, iniciou-se as suas atividades em 2005 e como muito já se afirmou sobre o Mensalão e figuras históricas do PT que participaram ali dos embaixadores afirmaram Lula sabia de tudo vocês não percebem a maldade presente nesse ato do Lula? por que ele faz isso? por que ele faz isso? para justamente tirar o foco de que ele é o centro de que ele é o promotor da própria corrupção que ele mesmo diz que está atacando e por que ele se dá a esse luxo? por que ele se dá a esse bel prazer de tomar esse tipo de iniciativa ou de fazer isso? é aquela clássica frase, o ditado popular faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço então quer dizer, o Luiz Inácio Lula da Silva nos bastidores agiu de maneira deliberada a comprar os parlamentares do Congresso Federal para ter aprovado inúmeros projetos do PT e na época dos partidos aliados ao PT quando a corrupção do Mensalão estoura e ganha mídia ele mesmo se apresenta como sendo um remédio do veneno que ele mesmo aplicou na nossa nação e aí o professor Olavo de Carvalho e assim, você pode não gostar do Olavo de Carvalho por vários motivos e alguns inclusive eu até concordo mas, modestamente falando aqui é impossível, pelo menos eu falo isso com o peito aberto a todos vocês que me assistem, meus queridos alunos nesse mais de seis meses lendo pacientemente e refletindo sobre esses artigos não rir, não zombar ou não zombetar da forma como o professor Olavo de Carvalho comenta sobre alguns assuntos muito sérios ele diz o seguinte, né mas quem isso é que ele falando sobre Lula, né mas quem neste país é capaz de comparar a fala com a situação e distinguir entre a sinceridade e o fingimento é sobre isso que ele está falando Olavo, o Lula se apresenta como sendo o remédio de um veneno que ele mesmo injeitou na sociedade brasileira e observação, observemos o seguinte que esse tipo de lei, esse tipo de iniciativa digamos assim, legislativa por parte de alguns políticos tem um objetivo, tem um destino muito mais perverso que é corromper o próprio senso da lei e é sobre isso que o professor Olavo de Carvalho vai falar mais adiante, ainda nesse mesmo artigo quando ele diz o seguinte, abre aspas porque assim, se por lei, abre aspas é proibido distinguir na fala e no tratamento entre uma mulher e um homem vestido de mulher ou entre a voz feminina e a sua imitação masculina se a simples associação da cor preta com o termor pela noite é alusão racista se o simples fato de designar uma espécie animal pelo seu exemplar masculino é um ato de opressão machista todas as demais distinções espontâneas naturais, auto-evidentes arraigadas no fundo do subconsciente humano pela natureza das coisas e por uma experiência arquimilenar tornam-se automaticamente suspeitas e devem ser refreadas até a prova suficiente de que não infrigem nenhum código não ofendam nenhum grupo de interesses não magoem nenhuma suscetibilidade protegida pelo Estado isso aqui é ou não é a ditadura do politicamente correto que nós vivemos hoje já levantada ou já questionada ou já prevista professada pelo Olavo de Carvalho há quase 10 anos atrás é justamente isso aqui que a gente vive pessoas em nosso país nesse momento inclusive eu pessoas estão sendo processadas por movimentos LGBTQIA+, por falar o óbvio por falar que um homem que nasce homem um homem que nasce com a genitália masculina por mais intervenções cirúrgicas que ele venha a passar em um determinado hospital ou em cima de uma maca de um hospital ele nunca vai ser uma mulher e vice e vessa é sobre isso que o professor Olavo de Carvalho está falando então se você tira o foco das preocupações realmente realmente que são de maneira uterina conectada com a própria sociedade e passa a legislar a favor dessas perdão aqui com o vocábulo chulo essas miudezas essas pequenezas você acaba por converter o próprio sentido da lei o próprio sentido da legislação é sobre isso que o professor Olavo de Carvalho nos convida a refletir e quem que tem interesse nesse tipo de atividade legislativa os mesmos políticos que o fazem para desviar dos problemas que são realmente importantes ou das leis que realmente poderiam ajudar a resolver o problema da nossa sociedade então assim inúmeras câmaras municipais nos mais de 5 mil municípios que nós temos em nosso país agora existe uma traga de frente parlamentar transparlamentar que procura incultir e incluir na pauta dessas sessões legislativas das câmaras municipais em nosso Brasil pautas do movimento LGBTQIA+. E não quero com isso dizer que esses grupos não tem o direito de fazê-lo eles têm porque eles foram eleitos por uma parcela significativa da população todavia o questionamento que o professor Olavo do Carvalho faz e que eu também convido vocês a fazerem vocês que me assistem meus queridos estimados alunos será que esses problemas realmente são os principais do nosso país será que não temos problemas mais importantes para serem resolvidos é sobre essa reflexão que o professor faz porque isso faz com que nós ficamos num ambiente de torpor e que não enxergamos ao nosso redor a corrupção além disso o próprio professor já caminhando para o final desse segundo artigo vai nos atentar ao seguinte que a desgraça vai mais fundo pouco a pouco o código de inibições fabricado por grupos de pressão quem são grupos de pressão esses movimentos progressistas por exemplo da pauta LGBTQIA+, dos esquerdistas dos militantes esses grupos de pressão que trabalham nos bastidores da política incitando e levando adiante certas pautas progressistas por exemplo no ambiente legislativo municipal estadual e federal em nosso país vai sendo levada a condição de único sistema moral vigente e ninguém parece se dar conta de que o nível de corrupção tem algo a ver com a moralidade comum à medida que as consciências se entorpecem as aspirações morais perdem toda a ligação com a realidade e se enrijecem no ritual mecânico de poses e caretas sem sentido então vamos lá experimente experimente ir na sua rede social por exemplo e dizer que você é contra o aborto experimente nesse momento fazer uma postagem na sua rede social e dizer que você é contra a ideologia de gênero ou até mesmo a linguagem neutra experimente experimente só levantar uma dessas questões nas suas redes sociais e você vai ser vítima do que o próprio professor Olavo de Carvalho está falando aqui ou já falou perdão há quase 10 anos atrás você será certamente achincalhado e tratado como um inimigo não das faltas dessas pessoas ou desses grupos mas da própria humanidade eles colocarão você num nível de baixeza tal como se as pessoas que simplesmente concordam com você o que andam ao seu redor são pessoas amorais são pessoas antiéticas simplesmente porque cooptam ou concordam ou concatenam com esse pensamento que você porventura vem a ter sobre a organização da vida em sociedade sobre a questão do próprio matrimônio então assim se eu venho aqui em alto e bom som eu Leonardo Rodrigues Lisboa na data em que eu gravo esse vídeo e falo a vocês que eu sou contra que eu sou contra o casamento homoafetivo isso não me torna uma pessoa que deseja que os homossexuais sejam espancados na rua de forma nenhuma são coisas totalmente distintas mas notem que esses grupos de pressão eu trago aqui a pauta LGBTQIA+, porque aqui me chama muito a atenção e aqui eu nesse momento tenho de certa forma sofrido uma certa censura em específico em um caso que aconteceu aqui comigo na cidade de Aracaju por um determinado vereador então notem o fato de eu ser contra o casamento homoafetivo me torna não uma pessoa contrária aos homossexuais em si mas uma pessoa defensora dos valores cristãos católicos e romanos por entender que o casamento é uma instituição da própria igreja católica é um matrimônio católico se duas pessoas duas mulheres dois homens quiserem contrair uma união estável civil mediante o estado que assim eu façam agora não queira de forma nenhuma fazer valer esse mesmo direito que já é garantido pelo estado dentro da santa igreja católica e se porventura eu vier me posicionar isso não me torna de forma alguma um homofóbico porque mais uma vez o próprio sentido das palavras já está corrompido em nossa sociedade vamos lá o que é fobia fobia é um medo incalculável ou incontrolável de alguma coisa o fato de eu ser contra o casamento homoafetivo nas igrejas por exemplo não me torna uma pessoa que ao ver um homossexual na rua irei sair correndo de maneira descontrolada uma coisa não tem nada a ver com a outra mas vivemos numa época onde temos que explicar o óbvio onde temos que explicar que a grama é verde como bem nos lembrava de K. Chester um dos maiores se não o maior apologista do século passado bom é sobre isso que o professor Olavo de Carvalho fala e para além disso é claro é notório perceber a própria incoerência dos discursos dos políticos então você tem movimentos LGBTQIA+, que levantam a pauta da diversidade do pluralismo de ideia da liberdade de expressão e são os mesmos a atacar vilipendiar caluniar e difamar todas aquelas pessoas que porventura se levantam contra as suas pautas mas peraí não são vocês que dizem que suas pautas são progressistas vão caminhar e vão fazer com que a sociedade caminhe rumo ao desenvolvimento e por que não discutirmos ela publicamente com a população em si e não simplesmente aceitarmos ela de cima para baixo essa é a reflexão que o professor Olavo de Carvalho nos convida e claro ainda sobre a própria sobre a própria inabilidade ou sobre a própria digamos assim coerência dos políticos um fato que eu até anotei aqui é o mesmo discurso por exemplo que você vai falar sobre as armas ou sobre armamento civil ou sobre desarmamento muitos políticos utilizam-se dessa bandeira para dizer não a população brasileira não está preparada para ter o porta a posse de arma e defender sua própria casa sua própria família é uma coisa que o vale o que muitos desses políticos ignoram e muitas pessoas que defendem esse argumento de que o brasileiro não pode ter direito a uma arma de fogo para defender primeiro a sua vida a sua família e os seus bens é que coincidentemente ou não sabem qual é a região do Brasil que mais se tem no registro de números ou registro de porta e posse de arma de fogo coincidentemente é em Brasília ou seja os mesmos políticos que estão hoje no Congresso Federal a decidir se você se eu você que me assiste pode ter uma arma para defender primeiramente sua vida sua família e os seus bens são indivíduos que são contrários a esse direito que você gostaria de adquirir se o povo entrofou o seu caso e deixar claro aqui quando a gente fala sobre a questão armamento civil como muitas outras pautas o homeschooling por exemplo é uma delas ninguém está dizendo que você é obrigado a ter uma arma ou ninguém está dizendo que você é obrigado a colocar seus filhos no homeschooling essas duas pautas são totalmente relacionadas a um desejo pessoal daquele indivíduo ou daquela família apesar dos políticos fazerem parecer que todo mundo vai ter direito a ir na padaria chega lá eu quero 10 pães e uma arma de fogo eu quero um 38 e me dê 10 balas não é assim que vai funcionar de forma alguma mas todavia esses mesmos políticos que querem tirar o seu direito de defender mais uma vez a sua vida a vida da sua família e os seus bens são os mesmos que não abrem mão das seguranças privadas que eles têm direito o STF é um caso crasso disso muitos dos ministros que hoje ocupam o STF são contra o seu direito de ter uma arma de fogo mas eles primeiro não vivem no mesmo Brasil que nós vivemos eles não andam nas mesmas ruas que nós andamos eles não frequentam os mesmos lugares que nós frequentamos sequer andam nos ônibus onde nós onde eu você que me assiste andamos mas eles acham-se no direito de legislar sobre o seu direito a vida a liberdade e a propriedade mas eles não abrem mão claro das suas seguranças privadas afinal de contas todos os seguranças que estão ao redor tanto dos ministros da Suprema Corte quanto de muitos políticos que são contra o armamento civil par da população eles possuem direito a porta e posse de arma e os seus seguranças também estão armados fica aqui a reflexão que o professor Olavo de Cavalho nos convida a fazer nesse artigo em específico e aí seguimos adiante para os próximos dois últimos artigos meus queridos estimados alunos alunos e aí